Que Deus abençoe o seu dia nesta manhã, o nosso momento de ter um momento de reflexão à palavra de Deus. Eu pergunto para você, medo de quê? Medo de quem? Isaías 51, 12 diz assim, Eu, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas ao homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem? Então, Deus é maior do que qualquer pessoa, que qualquer pobrema, qualquer dificuldade. Muitos entenderam isso na teoria, mas na prática teme os seus credores, teme os invejosos, teme as ameaças que tem sofrido, teme os que tem ódio. Se soubesse o tamanho da força e do seu poder de Deus, a quem, dizem, servir jamais temeriam? Quem pensamos que somos para temer o mortal? Se temos a nosso favor o imortal, como usamos ter medo? Quem não o conhece até pode temer, é natural. Mas quem vive pela fé, tem uma ordem bem clara a seguir. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e não me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, jamais não chameis conjuração a tudo quanto está este povo, chama conjuração, não temais, ele teme. Não tomeis isto por temível ao Senhor dos Exércitos. A ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Isaías 8, 11 e 13. Os nossos inimigos, sim, tem um a temer. O nosso Deus é poderoso, grande, magnífico, terrível. Aqueles que são dele, podem dizer com toda segurança, O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos 27, 1. No entanto, só pode ter essa segurança, aquele que fez de Deus a sua fortaleza na sua vida. Ele é a luz da salvação, é a fortaleza. Então, ele quer que você, de que você terá medo? Mas se você tem medo, faça dele hoje a sua luz. Salvação e fortaleza. Creia nisso e estará seguro. Não seja aquela pessoa que só acredita, mas seja aquela pessoa que crê na palavra de Deus. Deus, não tenha medo. Deus é a sua fortaleza e a sua salvação. Ó poderoso Deus, a nossa fortaleza, a nossa salvação, como acabamos de meditar, Senhor. De que teremos medo, Senhor, se o Senhor é a nossa fortaleza? O Senhor é grande, é magnífico, é temível. O Senhor dos Exércitos, Senhor, eu santifico o dia de hoje diante de Ti, para que a Tua glória se faça presente sobre a vida de todos que aqui estão. Vem, Senhor, derrama da Tua unção, do Teu poder, da Tua graça sobre a vida de todos, Senhor. Pai, eu te peço que hoje seja um dia de colheta, um dia de bênçãos derramada pelo Senhor. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso.